E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Egg Wars e mano, eu tô aqui novamente aqui, mano, mano, mais um vídeozinho de Egg Wars e tudo mais Vamos que vamos galera, ganha isso aqui, eu espero que dê tudo certo, deixa eu vim aqui mano, e ó, proteger o nosso ovo Calma, deixa eu vim aqui, e boa, e galera, se você gosta de Egg Wars, já vai deixando o like no vídeo que é bem importante, sério, deixa muito like nesse vídeo Eu quero ver que, mano, eu quero ver vocês explodindo esse vídeo de like, beleza? Bom, bora que bora galera, deixa eu vim aqui, ô, calma Mano, aqui dá pra pôr, boa, beleza, tá, bora que bora então galera ganhar isso aqui mano, seguinte ó, eu quero tentar ganhar o mais rápido possível Eu quero ser um flash, zoeira, eu quero até, vamos ver, vamos ver, vamos ver, eu espero que a gente ganhe rápido, né, porque esse mapa aqui é um mapa meio que Deixa as ilhas dos outros bem distante, né, mas fazer o que? Bom, tem esse moleque aqui então, que eu não vou deixar ele subir nem ferrando Bom, vamos pegar ele aqui então, já dá uma porrada, bora que bora, espero que o crítico aqui funcione Mano, além de você tá enchendo a minha paciência aqui, você não, você tá pegando meus diamantes, véi, você tá de sacanagem com a minha cara, né, véi Vamos que vamos galera, vamos que vamos, que vamos, matei GG, boa Pegando isso aqui eu já tô no lucro, véi Dano esse diamante galera, bora, bora vazar pra nossa ilha, partiu, calma aí, boa, vamos, como que vamos, matei aquele cara na mãozinha mesmo, véi, eu sou louco Deixa eu vir aqui, equipar pro level 2, boa Mano, bora galera, bora que bora, bora que bora, bora que bora, deixa eu vir aqui e GG Esse ovo aqui tá meio protegidinho, né, não tem aquelas coisas, mas né, dá pro gasto Deixa eu vir aqui, aqui e aqui, boa, tá Aquele cara lá galera, eu acho que eu vou levar ele agora, véi, acho que eu vou matar esse moleque, juro, juro, juro pra vocês Espera aí, deixa eu vir aqui, ai meu Deus do céu, véi, eu quero muito, quero muito lá, véi, eu quero rushar, só que ao mesmo tempo eu não quero rushar, tô com medo Meu Deus, esse aqui já tá level 2, deixa eu ver, tá level 3, caraca, tá muito OP esses iron Será que aí tem OP, cara? Acho que não, né, acho que não, né, provavelmente não Bom, vamos pra ele tanto esses caras, vamos pro pink primeiro aqui então Nossa, olha isso Deixa eu vir aqui, ó, bora galera Destruir, GG E aí pink, suaveira parça E aí pink E aí pink, suave mano, tamo junto Ah, o cara lá que eu matei aquela hora, GG, levei ele, boa Beleza, levamos um cara aqui já Vamos voltar pra nossa ilha, que eu não sei onde é mais nossa ilha Ah, eu sei Bom, deixa eu vir aqui pegar uns diamantezinhos e tudo mais, né, dar aquela rapadinha safada daqui E boa, galera, já levamos uma ilha, mano, na moral, já começamos bem, véi Já começamos no estilo, bora que bora Já tamo com nove diamante, não é muita coisa, mas já ajuda, né E vamos vir aqui rapidão e proteger nosso ovo Na verdade também o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou, opa, o nosso gerador Boa, galera, tá Mais três ovisinhas pro PP Boa, moleque Vamos que vamos, vamos protegendo, vamos protegendo Vamos levando aqui O nosso ovinho suavenes Bom, beleza, tá Protegemos, eu acho, já todos os lados do ovo Só falta proteger em cima Que em cima é importante proteger Senão, mano, é uma coisa que não tiver proteção Ahn... deixa eu partir pro meio de novo Que do meio eu já vou pegar as coisas Aquele cara tá eficaz, eu vou aproveitar E eu acho que eu vou aproveitar, hein Não sei Primeiro eu vou upar meu gerador, eu já vou lá O cara, ele parece que não tá se mexendo desde a hora que eu... Pô, eu saí daqui, tá ligado É, e tá aí ficar Bom, esse é o momento de atacar ele, matar ele e... já era Bom, ahn... deixa eu aproveitar aqui então E fazer isso aqui, mais duas obsidian Né, e aproveitar aqui também E upar o nosso gerador Agora só mais vinte diamante E, mano, a gente já vai tá com o nosso gerador level três Bom, galera, é o seguinte, mano Eu quero... não sei se eu vou por aqui, velho Acho que eu vou por aqui mesmo Pra esse moleque, juro Vai ficar um pouco mais complicado, é Porém, mano Vocês vão ver, velho Vai ser um pouco melhor Bom Pelo menos meu ovo já tá protegido Já tá... é protegido entre aspas, né Tipo, tá protegido entre aspas Vamos dizer assim Deixa eu vir aqui Aqui, aqui, aqui Boa Bom Eu vou guiando por aqui mesmo Porque eu não quero deixar aquele cara vivo nem ferrando Porque, mano, é um cara a mais Querendo ou não, esse cara, sei lá Ele pode voltar do nada na partida E, mano, me eliminar e tudo mais Então, eu tô pensando no futuro, né Bom Já levei aquele cara lá Que era aquele cara que tava me atacando no começo Na verdade, aqui, ó Taquei ele no meio, né Acho que ele era o pink Eu não sei Eu não sei que cor que é a minha Acho que é o red, né Provavelmente é o red GG Sempre quis ser vermelho E aí, amigão Suave, mano Desculpa, mas, velho Que o jogo é dos esperto, mano Quem ficar e ficar morre Falou Beleza, matamos Eliminamos ele Eliminamos duas ilhas já, galera Essa aqui o cara tá vai ficar Mas, mesmo assim Mano Foi uma conquista Bom Partiu ruxando aquele cara, então Aquele ali, ó Aquele ali partiu Aquele ali eu vou, hein Aquele ali eu vou, hein, velho Eliminando todas as ilhas do meu lado, parça Vamos que vamos Bora Bora, moleque Calma Olha aqui, ó Bora, galera Espada de iron Beleza Quebrei Falou, parça Tamo junto, mano Sério Foi bom quanto durou, mano Matei Caraca, velho Acho que eu levei todo mundo do meu lado O pink Nossa, eu levei todo mundo, velho Meu Deus, velho Levei todos os times do meu lado GG Limpei Limpei Pelo menos eu limpei ali Acho que ele me chamou de hacker ainda Não sei Bom Mas pelo menos levamos Agora o que a gente tem que fazer, galera A gente tem que basicamente Basicamente Mano Jogar muito Sério Deixa eu vir aqui Ó Tem que pegar mais dois ouro Tá vindo um cara ali, ó Aquele meliante que tá vindo aqui Botou com 16 Isso, amigão Vai vindo aqui mesmo Essa fita mesmo, viu Calma aí, galera Deixa o coisa pra depois Come isso aqui Que boa Tá Deixa ele ligar a ponte pra nós Só vou dar uma ajudinha aqui pra ele Vem, parça Toma Matei Boa Pelo menos os dois sou eu, GG Tamo junto Bom Vamos ver o que é mais rápido agora Bora que bora Deixa eu vir aqui Aqui, boa Vem aqui GG E agora Aqui Partiu, galera Esse cara tem ilha Tem ilha não, tem ovo Não tem Ele não era nem daqui, véi Eu acho que esse cara não era nem daqui É Acertei no que eu falei Esse cara é dali, ó Vamos que vamos Vou loucão na ilha dele mesmo Eu sou desses Bom Nem ali, véi Nossa, o cara era da onde, véi Nossa, ele ali, véi O Dark Blue tá muito forte Deixa eu focar, véi Deixa eu focar em ficar rico, véi Juro Deixa eu focar em ter item Porque, mano Se eu não focar em ter item Ferrou Eu preciso muito com urgência Ah, véi Caraca, morri Eu preciso muito com urgência Upar o nosso gerador de De diamante, véi Senão ferrou muito Vai ferrar muito, galera Já tá level 2 Então eu preciso de 20 diamante É muita coisa Mas mesmo assim, véi Já é o suficiente, né? Bom Ai, véi Que droga Eu quero quebrar essa ponte aqui um pouco Vai ter uma dificuldade Pra os caras não virem aqui Facilzão Bom Jogar umas picarita fora Ok Vamos voltar aqui, galera Nesse meio E pegar mais diamante Tá ligado? Mano, o bom é que eu já eliminei todo mundo Se eu quiser eu posso também até upar O gerador daqui Porque, tipo Eu meio que já eliminei tudo Tá ligado? Do meu lado As ilhas Óbvio Mas do outro lado Eu não eliminei, não Deixa eu vir aqui Boa Olha, quase que eu caí, véi Caraca Eu ia ficar muito puto Deixa eu vir aqui Pegar mais aqui Boa Tem 16 Aí falta 4 Falta uns 9 Sei lá quanto falta Meu Deus Mas vamos que vamos Ahn Eu também já posso dar uma protegida Mais no meu No meu Vou fazer mais umas camadas de obsidian Deixa eu vir aqui assim, ó Ó Ó Galera Eu não sou muito bom em proteger, mano Mas, tipo Sei lá Vou colocando só os obsidian E bora Eu quero muito upar logo esse gerador, véi Caraca, véi Eu quero muito mesmo, véi Deixa eu ver aqui que eu posso comprar Deixa eu comprar Ai meu Deus Bloco, véi Deixa eu comprar bloco Ahn Espada Caso venha algum louco aqui Beleza, tá Tô preparado pro que deve E a galera Bom, purple não tem mais ovo, véi Pelo menos isso Não sei quem que era o purple Só sei que eu sou o red Então bora Bom, veio pro level 25 25, caramba Level 3 GG Bom Vamos agora Só aguardar Deixa eu vir aqui Trocar essa espada Vamos um pouco melhor Partiu pro meio de novo Galera Partiu pro meio Vamos aqui Na moral, galera Se você não deixou like nesse vídeo Na moral Mano, eu levei os 3 times Que tava do meu lado, véi Tipo Tá ligado O dark green O cyan E o pink, véi Eu levei os 3, mano Caraca, véi Foi muito da hora Bom Vamos voltar pra nossa ilha E bora aqui Bora aqui Mano Ficar forte Porque agora é hora do momento De ficar forte Ó o purple matando todo mundo Pelo que eu vi O dark blue tá forte pra caramba Ele tá full iron Isso é meio preocupante, galera Sério Muito preocupante Mas como eu disse pra vocês É nóis Vamos que vamos Deixa eu vir aqui, ó Já começar a comprar meus itens Mano, tem gente que gosta De focar o vermelho Cada cor vermelha, véi Juro pra vocês Tem disso, mano Os cara é retardado Deixa eu vir aqui Boa Sabe o que não ferra o Egg Wars, galera? Uma coisa que, tipo No Sky Wars Não sei No Sky Wars pode ser até bom Porque não tem meta e tal Mas, tipo Uma coisa que ferra o Sky Wars Na minha opinião Pode ser enderpeel E aqui no Egg Wars O que salva É que não tem enderpeel Tá ligado? E que também o arco É bem difícil de você conquistar Tipo, não é que é difícil Mas, tipo Já é um pouco Mais difícil Mais complicadinho, né? E é uma coisa um pouco boa isso aí, véi Na verdade, muito boa Porque, mano Sério É um saco você Ficar jogando e tal E, mano Do nada O cara com enderpeel na saída e tal Eu acho que o Egg Wars No que acertou foi Não ter arco Não ter enderpeel Tipo, de cara, tá ligado? Ainda mais enderpeel Que é uma coisa que não tem aqui, né? Eu espero Bom, bora, galera Bora ganhar isso aqui, véi Espero que dê certo Eu tenho que comprar Uma... Um arco Custa 12, eu acho Deixa eu ver Calma Aqui que... Ah, véi Ah, não Aqui, ó Punch Boa E aqui Boa Tá GG Ah, jogo isso aqui Olha lá Olha o cara lá na frente, ó Nossa, acertasse, hein, véi Nossa, se chegasse, mano Se chegasse, véi Ia ser perfeito, mano Ia ser tipo, perfeitão mesmo Bom, deixa eu pegar mais um diamante Um diamantezinho Boa Beleza Um diamante já vai ajudar bastante Porque daí eu vou vir aqui Aqui e boa Troquei espada de novo Fazer agora aqui o quê? Isso E fazer o quê? Agora o quê? Mais Isso Bom Partiu, galera Partiu Vamos que vamos Deixa eu vir aqui Ai, 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 ai GG Vamos Vamos, vamos Ó o blue lá Dark blue O bichão tá Tá insano, véi Deixa eu ir pra ele a dele Eu vou por esse caminho aqui mesmo Que tá tendo aqui Espero que não tenha arc flash Se tiver eu vou ficar muito chateado Juro Falta dark blue Light blue Black E o purple Meio complicado, hein Meio complication Bom, na verdade Daqui eu vou guiar pro meio Deixa eu ir rapidão Espero que ninguém tente me matar Com arc flash Porque, mano Deve tá tendo muito arc flash E acho que o purple tá sem ovo Porém ele tá na ilha de algum player, véi Bora, aqui tem um cara É Então, irmão Boa Vamos, galera Vamos que vamos Ah, vou morrer Putz, esse grilo lá, véi Morri, mano Que droga Pelo menos tô com a espada de aro aqui já na mão Vem, vem Mano O cara tava meio Tava meio estranho Ele era o black, né Beleza Black, black Eu vou voltar aí, parça Mano, minha flash Eu deveria ter derrubado ele, mano Que droga, véi Se derrubasse esse GG Juro pra vocês Mano, acho que o purple Tá tipo assim Numa ilha de um cara Tentando quebrar o ovo Do light blue E o light blue Tá, ele tá matando o light blue toda hora Tá ligado? Tá tipo uma guerrinha lá Uma rincha dos dois Deve tá tendo tipo um bagulho assim Bom Vamos que vamos pro meio aqui Não tem como voltar Ah, tem sim Deixa eu vir aqui rapidão Galera, vocês já estão ouvindo Esses barulhos de vento, mano No vídeo É porque, mano Mano, juro Vai ter um temporal aqui Não é possível Porque, cara Tá caindo o mundo, parece, véi Vamos aqui, vamos então Ah, eu quero ganhar isso aqui O mais rápido possível Deixa eu vir rápido Rápido, rápido, rápido Deixa eu vir aqui Ai, boa 23 Falta a gente fazer um capacete E uma bota Bom, pelo que eu tô ligado, então A porcaria do black tem Tem o Como fala? O arco com punch Então, toma muito cuidado Muito cuidado Muito cuidado Mesmo Bom, deixa eu vir aqui E fazer a nossa picar Ritz Boa Pegar mais 10 diamantes Galera E, mano, GG Vai ser perfeito pra gente, mano Caraca Bom Bora Deixa eu vir aqui E, boa 13 carnes Já ajuda Bom, não tem mais o que eu quiser aqui, né Só uma espada se for querer É, vai, vou comprar Na verdade, vou comprar o arco, galera Espada Ajuda, ajuda Mas, pelo menos O arco já garante Que eu vou jogar os meliante longe Vamos que vamos Fazer maçãzinha Vai, maçãzona Vai, maçãzona Vem aqui E Boa Ó, quebrou Ah, o purple conseguiu finalmente Sabia que era alguma coisa assim, véi Juro, eu sabia Mano, ele conseguiu quebrar O ovo do 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 light blue Eu sabia que era alguma coisa assim Tipo, ele tava tentando atacar E o light blue não conseguia Deixava Ele desjoguei Começou a ver a guerra Bom, bora que bora, então Agora é a hora da gente atacar, galera Da gente mostrar pra esses caras Por que que a gente tá aqui, véi Partiu Please, no lag Ó lá, ó lá Toma Topa, arso Toma Ah, mano A treta dos caras lá, ó Ó, ó Oxi Quebrou Loucão Vai entender Agora eu vou no do dark E vou quebrar lá Boa Se ele não mirar em mim Bora, 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 bora Bora, 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 bora Ai, meu Deus Aqui, ó Deve estar com um capiroto Certeza Não tá Boa Mano Matamos Só tem eu e ele Eu e ele Boa GG Partiu Como que vamos Quebrou o ovinho Ah, mano Não, 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 não Não me ferra, não Não me ferra, não Não, não, por favor, por favor Time, 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 time Boa Bora Partiu, galera Calma Não Tô perto Boa, quebrei GG, moleque Vamos ganhar mais uma Vamos ganhar mais uma, mano Ganhei GG, mano Caraca, na moral, mano Me tamo muito nesse Egg Wars Sério, deixa muito like nesse vídeo Mano, levamos todos os times do lado Mano, jogamos muito Deixa muito like Mas, galera, eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Afinal, se você gostou, deixa o like Que é bem importante Lembrando, galera, é o seguinte O canal tá chegando a 900 mil inscritos Divulguem o canal pra todo mundo E também outra coisa Na descrição do canal Tem as redes sociais O Twitter, Facebook, Instagram Snapchat, meu page do canal O aplicativo do canal Parando A gente tá na descrição do vídeo Segue as redes sociais Que é bem importante E, mano Outra coisa que eu ia falar pra vocês É o seguinte, mano Fuzila esse vídeo de like Manda, mano, esse vídeo pra todo mundo Também se inscreve no canal, cara Vamos bater a meta de 100 mil inscritos, cara E é nóis Tamo junto Falou E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Deixa aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau